Na aula anterior, falamos sobre constantes de equilíbrio em termos de concentração. Dando continuidade, vamos abordar a constante em termos de pressões parciais. As constantes de reações com componentes no estado de gás são preferencialmente definidas pelas pressões parciais de seus componentes. As pressões parciais são as pressões individuais de cada gás. A identificação da constante de equilíbrio nessas condições geralmente estão escritas com um K maiúsculo e um subíndice P, simbolicamente Kp. Essa constante é construída conforme estabelece a lei da ação das massas. Veja um exemplo. A definição da constante de reação de dimerização do NO2 para formar o NO2O4 deve ter as relações entre produtos e reagentes expressas em termos de pressões parciais, do mesmo modo que faríamos se os componentes estivessem em concentrações em mol por litro. Essa definição em termos de pressões parciais está relacionada com a constante em termos de concentrações pela definição seguinte, onde Kp é igual a Kc vezes o produto RT elevado a ΔN. Onde o R é a constante dos gases, ΔN é N dos produtos e N dos reagentes. E o N é o número de moles, isto é, dos coeficientes de cada reagente. Vamos aplicar essas informações no exemplo. Determine a constante Kp para a reação de oxidação do dióxido de enxofre. A reação é 2SO2 mais O2 que resolve para 2SO3 e a constante Kc é 3,08 vezes 10⁴ a 127 graus centígrados. A solução é simples, basta colocar os valores na equação que relaciona ambas as constantes. Conhecendo-se o valor da constante, determinamos as pressões parciais no equilíbrio. A reação e suas relações estequiométricas, Aplicamos a relação estequiométrica na expressão da constante, onde X será igual a 3,33 vezes 10⁻⁵ bar. Os valores no equilíbrio são para 2SO2, corresponde a 2X, que vai corresponder a 2 vezes 3,33 vezes 10⁻⁵. Para o oxigênio, X equivale a 3,33 vezes 10⁻⁵. E no produto SO3, 2X equivalem a 2 vezes 3,33 vezes 10⁻⁵. Um bom argumento para verificar se os nossos valores estão corretos, é obter o valor da constante. No caderno de apoio, você vai encontrar mais detalhes sobre o assunto desta aula. Informações sobre unidades de R, como obtemos a relação KC e KP, e vários problemas resolvidos e outros propostos também com soluções. Na próxima aula, vamos abordar a importância do valor da constante. Obrigada pela atenção.